E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente e aí E aí O vídeo de hoje Eu não vou contar pra vocês Tampa Eu vou falar um assunto sério Se você não for inscrito nesse canal aproveita, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações Me segue nas redes sociais E vamos pro vídeo Eu tô muito triste, tô muito chateada Porque eu tive que colocar meu filho pra fora de casa Ele não estava colaborando Ele estava viciado em orégano Viciado em tênis E... Celular É um cabelo na minha boca E não largo o celular pra nada Nem pra cagar Nem pra tomar banho Pra nada Então deu B.O. aqui E ele ó Só que Tem o mesmo problema Eu não sei pra onde ele foi Porque eu achei que ele ia pra casa da avó Na avó não tá Porque ele ia pra casa do pai Eu tava jurando que ele tava na casa do pai Também não tá A namorada também não sabe Ou tá todo mundo me mentindo Que é o provável Ou não Tu tá muito tira graça hoje, né? O que que foi? Ou eu não sei o que aconteceu, gente Tô preocupada com o meu filho Então o que que eu pensei Com meus botões Eu pensei em algo muito extraordinário Extraordinariamente Porque eu sou muito inteligente Inteligentemente Aham Eu não sei O que que eu vou fazer? Sair em busca do meu filho Estou imprimindo aqui Acabou de imprimir já, né? Então avó falência Não tem mais uma Imprimir fotos Desse modelo Porque meu filho ele é modelo Né? Imprimir fotos do meu filho Olha, nem pra imprimir colorida Né? Não, preto e branco Vai economizar Eu sou ó Tá economizando E aí Eu vou sair em busca do meu filho Você acha uma boa ideia Que foi? Claro, né? Tá na hora, né? Você busca do meu filho Né? Faz uma semana já Culpa tua? Não é culpa minha Ai, eu vou deixar o menino ficar fumando todo o orégano agora É, deixa não Tu deve tá fumando junto com ele Que que eu? Onde? O orégano Eu tô descabelada, Matheus Sempre tá, né? Meu Deus do céu Quando eu vou olhar os vídeos Eu tô aparecendo um espantalho E o Matheus Mas é que tu tem que se arrumar antes do vídeo E não depois Boca aberta Olha, um negócio branco Pô, estou precisando de meninas pra gravar comigo Tem um troço aqui, ó Aqui do lado Aqui, ó Aqui, ó A gente põe Matendo a farda Tem dentro do meu cabelo O que que é? Branco Tem nada, velho Olha aí, ó Faladora O negócio Matheus, isso aqui não aparece nas câmeras O que aparece é eu estar assim nas câmeras Agora tá normal E aí você tem que falar Ah, Joana Você tá encabelada? Ah, mas eu... É Se eu normal Se eu normal Vou ficar... Vou ficar brigando com o normal Tá, vamos gravar Calma Agora só porque eu vou gravar Mas é claro Eu não vi que eu maquiando você Ah, com certeza Eu vou ficar lindo Deixa, Matheus Com certeza Com certeza Com certeza Deixa aí nos comentários Se vocês gostariam de ver um vídeo Assistir um vídeo Nossa, mas o Matheus grava no escuro, cara Eu gravo aonde que der pra gravar Eu gravo, entendeu? Não sei se você for escura Eu vou te demitir de verdade, cara Que que foi? Que que foi? Eu tô antes da luz Eu não tenho verdade da luz A luz é longe Vocês querem um vídeo de eu maquiando essa praga? Me... Coloca aí nos comentários Eu quero ver o café maquiado Não Vai! A tola Que eu vou gravar esse menino Que eu tenho a Bahia Tá Até se eles... Eu tenho até uma peruquinha Pra morrer do café Piada é agora ou depois? Ai, que legal Essa daí que é a piada? Vai ficar legal Tá, vamos ao que interessa Ah, eu não sei por onde começar a procurar Mas primeiro, né Eu vou começar por perto Da onde eu sei que moram Alguns amiguinhos dele Amiguinhos, né O menino já é adolescente Já tá falando amiguinhos Amiguinhos Ai, senhora Acho que é por isso que ele fugiu de casa Tu acha? Não sei mais Ó, aqui tem uma mulecadinha É youtuber Opa, tudo bom? Oi Opa, tudo bom? Oi, me diz uma coisa Vem cá Tô procurando esse menino aqui, ó Você viu esse menino? Não Não viu? Viu? Ele fumou orégano Você não viu? Fum orégano é boa É? Meu Deus Mais uma É moda? Errou Eu acho que ele anda passando por aqui, hein Será que ele anda passando por aqui? Você conhece ele? Não Não conhece ele? Não Não conhece ele Eu vou... Ah, então? Tenho Será que eu pergunto pra mais alguém aí? Você tava gravando um vlog? Tô, ó Eles... Eu sou youtuber da Jana e o Café Guilherme Conhece? Ai, meu Deus Eu tô procurando meu filho Eu vou conversar com esse menino ali Obrigada Tchau Boa gravação Ai, meu Deus É festival de youtubers Tô gravando aí o vlog Ai, meu Deus Eu tô pelas manequinhas Ei Ô, menino Você virou as costas Opa É com vergonha Ah, também? Você já coloca a câmera na cara da pessoa? Ah, tem que me mostrar Ih, tudo bom? Tá com vergonha? Ei Não precisa ficar com vergonha não Eu só tô procurando esse menino aqui, ó Vocês viram esse menino por aqui? Não Não viram? É o coisão, né? É Ih, conhece Você conhece ele? Conheço vocês Conhece? Não viu ele por aí? Não Cara, eu botei ele pra fora de casa porque ele tava fumando orégano e agora eu não acho mais um menino É que nem tu via tua fumando orégano Olha eu! Cara! Foi tu? Tá, valeu A doença tá espalhando, hein? Ei É moda agora dos adolescentes Tudo fumar orégano na minha época não era assim, não E agora? Onde é que será que eu vou procurar eles? Aqui seria uma possibilidade, né? Eles, eles, né? Já virou eles já Onde que eu vou achar esse menino, meu Deus? Conhece, ó Conhece Conhece mas não viram Aham Será que eu colo os cartaz? Eu vou ter que colar os cartaz, né? É o jeito, né? Vou colar aqui, ó, nesse muro Que todo mundo passa aqui nesse muro Verdade, é que todo mundo conhece Todo mundo passa aqui nesse muro Vou parar aqui rápido Vamos por ali? Trouxe fita? Trouxe, né? Vamos começar a colar É o jeito, né? Que mais tem Ai, tá aqui a fita É o único jeito, né? Bom, pelo jeito a galera daqui realmente conhece ele Mas nós vai deixar, né? Ai Tá brigando com a fita Deixa eu fazer com a fita Ai, meu Deus Meu Deus Esse aqui tem unha, né? Aham Aqui todo mundo vai ver, entendeu? Aham Um monte a gente reconheceu, viu? Top, né? Orégano Vocês conhecem mas... Não, eu tô de cara que a galera conhece orégano Como assim? Né? Eu vou ter que fumar essa merda pra ver se é bom, mano Será que é bom? Acho que aqui embaixo, né? Vai dar pra ver Uhum Meu Deus, todo mundo fuma orégano nessa cidade agora, senhor Por favor Nossa, que menino estiloso Ai, fita do desgraça Desgraça? É, pra não falar o palavrão Falar o nome do coisa ruim Olha, ó, vai e saiu Ai, meu Deus Ai, meu Deus, sujou todo Ô, editor, timelapse Timelapse, tirando a fita Ai, meu... Nossa, amarrou bem amarrado, hein? Amarrou bem amarrado Nossa senhora, essa fita... Veio, nem pra prestar comprar uma fita boa Eu peguei o que tinha lá, era do Jonathan Ele que é miserável Meu Deus, comprou uma mais vagabunda que tem Na sua rug e fita Acho que essa parede tá suja Aí, ó Aí Perfeito Bom, né? O contato tá escrito atrás em caneta, tá, galera? Sim Vamos procurar em outro lugar Bora, então O que nós achamos? Ô, mas deixa eu filmar Onde ele foi? Ô, foi pra lá Por aquela banda de lá do centro do... Ô, Jana, tem que dar um jeito, cara Do São... O São Judas São Judas São Judas É sério? Porque eu tô procurando casa pra lugar Eu quero sair dali Ah, então é isso, cara? Eu quero sair dali E a mulher não viu uma casa pra não Ô, vocês viram ele também? Hã? Oi Os piala viram ele também? Ele vai pra lá Sério, não? De orégano De orégano Ô, me ajuda a colar esses cartaz ali Ele tá fumando ainda Porque se ele andou por aqui, pode ser que ele volte? Não, assim tem que ele cola Cola, hein? Vamos lá, eu vou estacionar o carro ali Pera aí Vamos, mamãe Bora, bora, bora Segura aí Pera, pera Ajuda a colar nos pastos Ele deve vir pra cá Ele vai voltar Ele pode voltar Ele vira ele Vamos colar, cola aqui, ó Cola aí Cola aí Segura aí, ó Será que ele volta? Vocês viram ele? Ele não vem só pra cá? Ele foi pra lá com uma sacola de orégano Meu Deus do céu Olha aí, ó Onde será que ele deu orégano pra ele dessa vez? Ele não tem dinheiro Ele não tem dinheiro Mas ele não tem dinheiro Eu acho que foi isso Ele pediu dinheiro, né? Na rua? Com os amigos Ô, ô, ô Olha, meu É pra ajudar, Fábio Pera, deixa eu pegar um pouquinho Meu Deus Poxa Nem pra ajudar, Fábio Aqui, ó O batão serve pra alguma coisa? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Batão, pra tu usar? É, pra ajudar Aí, ó Vai dar no meu dedo aí, ó Aí, ó Aí, ó Segura aqui Faz o contrário Deixa ela fazer tudo Segure aí Dente serve pra isso Pra comer também, né? Aí, ó Aí, ó Vamos botar mais volta, ó Vamos botar mais, vai, vamos Ó, cuida do carro Fecha o carro aí, Fábio Fecha o carro aí, Fábio Só apertar, não Tá aqui no poste, não Tá aqui, bota aqui, cara Bota, bota Bota ali, bota ali Vai, vai Isso aí, Ana Você também come meu fígado Não bota a chave aí dentro Não bota a chave aí dentro Não bota a chave aí dentro Ah, não Ah, tá É, o monstrão ali Inteligência também sabe Que eu venho Inteligência também sabe Bom, vamos tentar aí nesse som Pra onde fica esse tal desse São Judas Que ela falou que viu ele? Pra lá Pra lá? É Toda vida reta? Toda vida reta Mas igual aí já tá aí os borrascos Dez as duas aí Que eu vou lá nesse São Judas Procurar ele Esse eu acho Ai, meu Deus do céu Ô, Matheus Valeu, a noite Não, valeu, tchau Tchau, mãe Obrigado pela chave Ô, tá achando o caminho Porra Tchau Vai 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 Bora, bora, bora Agora nós temos uma pista Agora eu acho ele Diz que ele tá aqui nesse bairro, né? Viram ele aqui Sim Vindo pra cá Não aqui, né? É A mulher lá, né? Nesse bairro aqui, né? Foi Ela confirmou de certeza que era ele Que ela tava procurando casa pra alugar, não sei o que, não sei o que lá Viu ele aqui Pode vir tentado ele naquele bequinho ali, ó Um barro estranho, né? Terenciado Tanto que vocês não conseguem parar aqui É, não Não tem cara Ô Vocês viram esse menino aqui? Não Sério que viram ele aqui nesse bairro? Não? Tá Nem conheço Obrigada Nossa Não 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 Eu Não Vamos Essa Olha Parece tudo quase igual, né? Mas tudo igual, né? Eu acho que é tudo igual. Ô, Deus, eu ganho achar meu filho. Já sei, eu vou parar ali e vou colar nesse coqueiro aqui, ó, meu Deus. Verdade. Mas sabe o que eu pensei? Pode alguém ver. Se ele ver essas faltas, eu procurando ele, será que ele não vai sumir de vez? Ou ele vai... Não sei, né? Vou estacionar aqui e vou... É, bem provável. Pode ser, tá? Porque ele sume de vez. Vambora. Ai, que jeito de água. Isso. Parabéns. Lavou o tênis. Só tem um último papel. O que eu vou fazer? Eu vou colar aqui nesse postão. Nesse da esquina, né? Porque aqui todo mundo passa também. E pode... Pô, tem um tênis ali, ó. Esquitistas. Esquitistas. Ó. Cheguei. Cheguei. Nossa, cagaram pra você. Ah, eu posso. Cagaram pra mim. Cagaram pra você. Cagaram pra mim? Olha a cara do menino. Ô, menino. Como é que é teu nome? Calando. Ô, Calando. Me diz uma coisa. Eu não vi esse menino por aqui? Eu vi ele mais cedo passando ali. Você viu ele pra cá? Uhum. Sua amiga, será que viu também? Vocês viram esse menino por aqui? Ele tava aqui mais cedo? Ele tava por aqui? Tava. Tava, lembra dele? Tá. Então ele tá aqui no bairro. Ele tá aqui, tá passando por aqui, viu? Ele tá aqui. Eu vou falar ali. E eu vou fazer plantão aqui até encontrar ele. Mas não conhece ele. Ô, se vocês encontrem ele, eu vou ali no carro, vou pegar meu telefone e vou passar pra vocês. Se vocês verem ele de novo, vocês me avisam. Beleza. Pode ser? Obrigada. Ele tava fumando orégano em casa, tu acredita? E aí eu tive que botar ele pra fora de casa porque ele fumou todo o meu orégano. É, agora tô procurando ele. Beleza. Tá bom? Obrigada. Pelo menos vocês aqui não fumam orégano. Não fumam orégano, parece que são ajeitados. Ah, pois é, ele também fuma, é legal, é bom. Cara, como é que fumam orégano é pra parar comida, ele é pra fumar, hein? Não é? Faz mal isso. Que doideira. Ó, tá aí, bem de esquina. Então, segura. Uma mão, segura a câmera. Uma mão. Bem na cara dele. Pode fumar orégano. Hã? Mas vai encontrar ele. Em algum lugar. Ele tá no bairro. Importante que a gente achar o orégano. Ele tá no bairro, o que a gente vai fazer é plantão. Então, galera. Estou atrás do Anthony agora, literalmente. O que que eu digo pra vocês? Deixa o like, compartilha esse vídeo, coloca aqui nos comentários alguma coisa importante pra me dar aquela força pra poder encontrar o meu filho. E assim, eu vou fazer plantão aqui nesse bairro. Vamos fazer plantão, porque, ó. Disseram que ele veio pra cá. A gente veio aqui atrás. E o que que disseram? Que ele viram ele aqui. Então, ele tá aqui em algum lugar. Eu vou dar mais um rolê. Vou tentar mais um pouco. E se a gente não encontrar ele, amanhã a gente volta de novo. E a gente volta de novo até a gente achar ele. Até a gente achar ele. Bom, galera. Tô feliz pelo motivo. O trabalho valeu a pena. É. Ela chegando no mercado pra fazer compra. E o que que aconteceu? Recebi mensagem do Anthony. Meu, ai, que alívio, ó. Ele me respondeu. Só assim, né? Eu tenho que fazer ele passar vergonha pra ele me responder. Só assim, né? Nossa, galera. Eu vou mostrar aqui a mensagem todinha. Vocês vão ver o horário certinho, gente. Mostra aqui a hora, Matheus. Ó. E vocês vão ver a hora no WhatsApp ali que ele me respondeu a conversa toda que a gente teve. E ele... Ah, vocês vão ver se ele realmente vai querer voltar pra casa ou não. Mas eu acho que ele tá meio brabinho. Por que que as pessoas ficam tão bravas comigo? Ah, por que será, né? Todo mundo fica bravo comigo, cara. O Jonathan fica bravo comigo por tudo que eu faço. O Anthony fica bravo comigo por tudo que eu faço. Ai, eu botei ele pra fora de casa. Também nem foi assim. Não. Não. Eu mandei ele, mas ele sabia que não era pra ele ir. Eu só mandei, mas não era pra ele ir. Só mandou, mas não era pra ir. Eu mandei, mas não era pra ir. E ele foi. Daí depois é que eu fico correndo atrás. Não é porque eu mandei que a pessoa tem que ir. A pessoa vai, é porque tu mandou. Enfim, editor. Solta a conversa aí pra galera ver. E vamos orar e crer que tudo dará certo. Né? Ai, meu Deus. Mas é o seguinte, eu não tô gostando dessa ideia de que você tá espalhando foto minha aí na cidade aí. Esse bagulho tá muito errado. Que tem gente me zoando pra caralho aqui já. Não tô gostando não. Na moral, ou você tira esse bagulho aí ou eu não volto pra casa. É o mesmo. Ou você tira isso aí ou eu não volto. Não quero saber de desculpinha de ah, não sei o que, filhinho. Não. Ou você tira isso aí ou eu não volto. Não.